Música Olá, boa tarde alunos da segunda série do Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é... Opa! Parabéns pra vocês! Mas isso entende a cada hora. Mas, obrigada. Hoje é meu aniversário e é só me dando... Só fazendo eu passar vergonha. Muito bem, vou abrir, tá, gente? Claro, né? Recebi um presente, eu tenho que abrir. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Faz eu passar vergonha? Faz. Aí, o que que é isso? Você me deu uma corda pra eu pular corda? Uhul! Muito obrigada, amei. Amei mesmo. Vamos tentar continuar depois dessa? Opa! Tá bom. O tema da nossa aula de hoje é... Respira. Racionais ou irracionais. Aí tá no singular, né? Racional ou irracional. Isso mesmo. Então, a gente vai olhar pros números e vai decidir. Será que ele é racional? Será que ele é irracional? Você lembra disso? Ah, não sei se você lembra. É, isso faz parte do material Aprender Sempre. Deixa eu respirar. Volume 2. E nós estamos na sequência de atividades número 4. Então, se você já pegou esse material, separe ele aí com você pra acompanhar a nossa aula. Mas se você não pegou, vai pegar o quê? Caderno, folhas pra anotação, lápis, borracha e caneta, que você consegue acompanhar a nossa aula naturalmente. Como vocês viram, hoje é um dia especial pra mim. Estou fazendo 40 anos no dia 23 de junho. É, no meio da quarentena. Isso mesmo. E a professora Inês, claro, me surpreendeu de novo. Na primeira aula, primeira série, ganhou um bolo. Agora ganhou um presente. Vai ter alguma coisa na terceira série? Vai ter que ter. Se não tiver, né? Bom, mas vamos lá. A professora Inês está aqui hoje comigo pra acompanhar as aulas e o chat. E aí, professora Inês? Isso mesmo. Boa tarde, professores e pais que também acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Já estou vendo um monte de parabéns lá no chat. Quero agradecer muito. E, pessoal, não se esqueçam de participar do chat da sua escola. E vocês, professores, mandem a resposta dos seus alunos aqui pra nós. Tá bom? Vamos começar, professora Roberta? Vamos. Agora vamos. Vamos que vamos. Então, é o seguinte, não esqueçam que agora o material de vocês, a habilidade e os objetivos da aula estão lá no repositório, nesse PPT, no final, tá bom? Então, você, professor, que quiser saber a habilidade e precisar dela, pega lá, baixa no repositório com a data de hoje e pega lá direitinho a habilidade, tá bom? Vamos começar? Então, vamos lá. Números racionais. Você lembra dos números racionais? Ah, vamos relembrar dos números racionais. O conjunto dos racionais, que a gente fala aí, que chama da letra Q, né? Tá vendo aqui embaixo a letra Q, ele engloba todos os números que podem ser representados por frações irredutíveis, ou seja, aquela fração que não dá mais pra simplificar, tá bom? E quando a gente fala de uma fração irredutível, que você pode ver que tá aqui, ó, A dividido por B, o número de cima sempre é um número inteiro, e o número de baixo também é um inteiro, mas ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Então, quando a gente vê uma fração, a gente vai dividir o número de cima pelo número de baixo, e aí, o que que acontece? A gente pode encontrar aí três tipos de coisas, né? O que? Um deles, número inteiro. O que que é o número inteiro? Quando você divide, você pode encontrar o número inteiro positivo, como aqui no exemplo, ó, 5. Você pode encontrar 5, 10, 12, 27, 92, 143, tudo bem, um número inteiro positivo. Você pode dividir e encontrar um número inteiro negativo, menos 23, menos 44, menos 297, ah, um número inteiro positivo, um número inteiro negativo, legal. Ou você pode dividir e encontrar um decimal finito, que é aquele que a gente trabalhou na última aula, é, que é o número com vírgula, que tem uma quantidade determinada de casas, duas, três, quatro casas, mas para ali, tá bom? Então, dividiu, deu um número com vírgula que tem casas certinho. Ou, você pode encontrar uma dízima periódica. O que que é dízima periódica mesmo? Ah, um número com vírgula, que tem um monte de númerozinho repetindo. Ou seja, é um decimal infinito, mas ele é periódico. Então, no caso aí, 8,66666, é eterno esse 6, tá bom? Então, respira. Estou falando de racional. Olhei para o número. Como que eu sei se ele é racional? Ah, você vai olhar para ele. Se ele for inteiro, ou seja, não tem vírgula, tem um sinal de mais, um sinal de menos, ele é racional, tá? Se você olhou para ele, ele tem vírgula, mas ele parou ali, ele é finito, ele é um racional. E ele tem vírgula, infinito, mas tem alguém repetindo, ele é racional. E todos esses vieram da divisão de uma fração. O número de cima, dividido pelo número de baixo, onde o de baixo não pode ser zero. Tudo bem que é racional? Mesmo. Vamos para o irracional? Vamos para o irracional. Então, irracional aí para vocês na tela. O conjunto dos irracionais, muitas vezes, ele é representado pela letra I e o R do lado, tá bom? Mas tem gente que não gosta de representar. Então, irracionais. O que são os irracionais? São aqueles que não vêm de frações irredutíveis. Ah, tá bom, professora, mas e? Bom, como que eu vou reconhecer? Na verdade, você vai reconhecê-lo porque ele é um decimal infinito, mas ele não é periódico. Peraí, ele lembra a dízima periódica porque, tipo, ele tem vírgula, tem um monte de número com reticências lá no final, mas ele não é que nem a dízima que fica repetindo. São números diferentes que aparecem ali. Ah, então é isso? É. Mas olha os exemplos aí. Um deles está assim, ó. 1,98751843 reticências. Não está repetindo, não tem um período repetindo. Então, esse é o nosso infinito e não periódico. Agora, os outros que aparecem aí, ó, o pi, é um número especial, que também é nesse estilo, 3,14, blá, blá, ele continua eternamente. Tá bom? O e, que é o número de Euler, também, tá? Ou Euler, também. Agora, e raiz, professora? Algumas raízes, quando elas não são exatas, elas também são esse número com vírgula que não tem fim e que não repete, ou seja, infinito e não periódico. Se você pegar uma calculadora e calcular a raiz quadrada de 3, aproximadamente, vai aparecer um número com vírgula, com um monte de casas, mas vai parar porque sua calculadora para numa determinada quantidade de casas. Mas, na verdade, ele é infinito e não periódico. Ah, mas e se aparecer uma fração e tiver a raiz ou em cima ou embaixo? Também é irracional? Também apareceu uma raiz que eu não consigo calcular exatamente, por exemplo, a raiz quadrada de 4, a gente sabe que dá 2, porque 2 às 2 é 4. Então, essas que a gente consegue calcular é irracional, mas aquelas que a gente não consegue são esses, os irracionais. Número com vírgula, que ele é infinito e não é periódico, ou seja, não tem fim e não tem ninguém repetindo. Pode ter um número ou outro repetindo, mas não aparece em seguida, não tem um período, tá bom? Tudo bem o que é irracional? Será mesmo? Vamos treinar? Vamos treinar. Vamos começar com a atividade 4 adaptada lá da página 112. A gente tem aí diversos números, então tem 5,2, 2 décimos, tem esse número com vírgula 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reticências, o menos 1, raiz quadrada de 29, 671, 0, 2, 3, 9, 7, 4, 5, tem o pi, tem 1 dividido por raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, menos 1.000,99, ok? Zero, e tem 88,21, 21, 21, 21, 21, 21, e assim vai reticências. Então eu quero saber destes números, alguns são racionais, alguns são os irracionais, mas eu quero saber de vocês quais são os racionais. Então no chat você vai colocar os que são racionais. Se você achar dificuldade em digitar, coloca assim, eu consegui reconhecer quais são os racionais. Tudo bem? Então olha para cada um, pensa qual que é e me fala qual é racional. Professor Inês, quanto tempo? Professora Roberta, eles terão um minuto e meio. E de repente, se você não conseguir escrever o número, coloca quantos você acha que são racionais. Pode ser, gostei, gostei. Então voltamos em um minuto e meio, boa sorte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora Roberta, eles estão falando que tem cinco números nessa lista que são racionais. Então eu quero mandar um grande abraço aí, é claro, para todos que estão participando. E em especial, para os alunos lá de Santa Albertina, Marília, Cravinhos, Rio Claro, Paulo de Faria e de Angatuba. Vamos conferir? Vamos sim, então venham comigo. Então a gente tem que olhar número por número e decidir qual é racional e qual é irracional. Como que ele é mesmo? Como que é, professora? Racional é aquele que é inteiro, ou seja, que não tem vírgula bonitinho ou positivo ou negativo. Aquele com vírgula que tem fim, que são os decimais exatos. E aqueles que tem vírgula e que repetem alguma coisa, que tem aquelas reticências, mas que repete, tá bom? Então com calma, primeiro número que tem aí, 5,2. Isso é um decimal exato. Os decimais exatos são racionais. Então vou marcar ele circuladinho aqui, todos os que são racionais, tá bom? Segundo caso, a fração 2 décimos. Ah, vi uma fração, 2 inteiro, 10 inteiro, quando eu vou dividir, legal, vai dar lá um número com vírgula. Então realmente este é um racional. 0,123456789 reticências. É um número que não tem fim, tá? Então ou ele vai ser dízima ou ele não vai ser dízima. Mas olha, não está repetindo nada. Então ele não tem um período, ele não é uma dízima periódica. Então este é um irracional. Ah, então quando não tem fim, tem que repetir alguma coisa para ser dízima e para ser racional? É. Ah, tá bom. Próximo, menos 1. Ah, menos 1 é o número inteiro. Então esse é racional. Legal. Raiz quadrada de 29. 29. Tem algum número vezes ele mesmo que dá 29? Ó, 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6, 36. Não, 25, 36, 29 está no meio. Não tem. Então ele é irracional. Se você colocar ele na calculadora, ele vai dar um número com vírgula e vai parar até o final dessa calculadora. Porque na verdade ele não tem fim. Ele é um decimal infinito e não periódico. Tudo bem? Então esse é irracional. 671,00239745 reticências. Via reticências pode ser que seja dízima. Mas eu observo que não tem um período, um número repetindo. Então, de novo, a gente tem um irracional. Ah, legal. Pi. O pi de cara, eu tenho que saber. Aparecer o pi no meio da conta, numa fração de fora, aparecer o pi é irracional. Tá. 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 também não consigo calcular, não é exato. Quer dizer, consigo e consigo, mas é um valor aproximado, né? Não é exato. Não tem um número vezes ele mesmo que dá raiz de 2. Então é infinito e não periódico. Então irracional também. Olha esse aqui, menos 1.000,99. 1.000 inteiros e 99 centésimos. Ah, esse parou, professora. Não tem reticências. Então isso é um decimal exato. E decimal exato é racional. Zero. Ah, o zero é aquele número neutro. Então ele é racional, ele é inteiro. Muito bem. 88,212121212121 eternamente. Olha, professora, tem vírgula. Não tem fim, mas esse tá repetindo 21. O meu período é 21. Ah, então esse é uma dízima periódica. Então ele é racional. Então a gente tem como racionais quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora Inês, eles colocaram que eram 6? Não, eu acho que esse número, menos 1.000,99, foi o que confundiu, professora Roberta. Ah, eu também tô achando que é esse, porque os outros até estavam mais fáceis. Então tudo bem o que é racional, é aquele que é inteiro, ou aquele que é decimal exato, ou é aquele que é dízima periódica. O restante é irracional. Tá bom? Então tá a resolução no estilo do meu, circulado aí os números. Sim? Vamos continuar então. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai localizar os irracionais na reta. Fala, professora, por que os irracionais? Porque na última aula a gente já falou do decimal exato, e a gente já localizou na reta. Então hoje a gente vai localizar os irracionais, tá bom? Então esse exemplo aí, essa atividade, atividade 6, B1, página 113, tá bom? O que que acontece nessa atividade? A gente tem três números aí. O E, o F e o H. Quem que é o E? Aqui, ó, 1,71029 reticências. Tá vendo que é um número com vírgula que não tem fim e que não repete? Ele é irracional. Na hora de localizar, eu vou usar a aproximação, porque tá escrito aqui no texto, ó, pra indicar aproximadamente a localização. Então você vai procurar aproximadamente o 1,7. Vamos usar uma casinha aí. 1,7 e vai marcar a letra E lá pra mim. O F, 0,42157 e reticências. Também é irracional. Você vai procurar lá o 0,4 aproximadamente. E o H? Ah, 3,501, 10, 23, 203. Olha, eu acho que esse, bom, 3,5, né? É. Então eu quero que você procure nessa reta numérica que eu coloquei aí. Do 0 até o 5 e até o menos 5, no caso. Do menos 5 até o 5, né? Indo de meio em meio, é. Coloca onde é aproximadamente o E, o F e o H. E escreve lá pra mim no chat se você conseguiu ou não localizar na reta numérica. Professor Inês, esse é bem simples, vai? Esse é, professora Roberta. Então os alunos terão um minutinho aí pra fazer isso daí. Ok, voltamos em um minuto. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Professora Roberta, gostei de ver. Os alunos estão escrevendo lá no chat, os professores repassando as respostas, que estão conseguindo sim. Então, vai um grande abraço para os alunos aqui da Diretoria Centro, de São Bernardo do Campo, de Iadema, Santa Albertina. E eu quero saber, cadê as respostas dos alunos da Escola Ester Medina de Santo André, lá da professora Kátia? Cadê as suas respostas, hein? Vocês vão mandar para mim ou não vão? Estou aguardando. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos, coitado desses alunos, foi na chincha, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, como que a gente vai localizar o E, que é 1,7? Bom, 1,7, o que a gente tem nessa reta? A gente tem o 1, 1,5 e tem o 2. Bom, 1,7 é um pouquinho maior que o 1,5 e ele é menor que o 2. Então, ele vai ter que estar entre o 1,5 e o 2. Então, você imagina ali, próximo ou não, mas entre o 1,5 e o 2, esse vai ser a E, que é o 1,7. O F, 0,4. Bom, 0,4 aproximadamente, o 0,4 ele está entre 0,5, 0,5 positivo. Claro, ele está mais próximo do meio, do 0,5. Então, um pouquinho mais próximo lá do 0,5 é o seu 0,4, está lá o F. E o H é 3,501. Bom, ele é um pouquinho depois do 3,5, mas eu vou pôr ali, bem quase em cima do 3,5. Ele ali vai ser o meu, opa, telinha, me obedece, obrigada, é o meu H. Vou mostrar a minha resolução, que dá para enxergar mesmo onde eu marquei, tá bom? Então, sempre você tome o cuidado que é irracional, ele não tem um lugar exato lá para colocar. Ele está no meio dos decimais. Então, entre 0,1 e 0,2, tem 0,11, 0,12, certo? E assim por diante. Então, lá dentro tem vários pedacinhos e a gente localiza aproximadamente onde estão os irracionais. Tudo bem? Isso quando eles aparecem na forma de decimal. Porque pode acontecer deles aparecerem no formato de raiz. Ai, professora, você vai me mostrar como a gente localiza a raiz também? Vou. Então, vou mostrar aí para vocês. Antes disso, eu quero só retomar uma coisa. Existem aquelas raízes que são exatas. Ah, que raiz exata? É, aquela que quando a gente calcula, dá exatamente um número inteiro, que são os racionais. Então, observa aqui comigo. Antes disso, eu vou colocar um que faltou, que de propósito eu não coloquei, que é o raiz quadrada de 0, que dá 0, porque 0 vezes 0 dá 0, certo? Aí tem raiz quadrada de 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 4, que é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9, que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Essas raízes vocês já estão acostumados. Então, eu coloquei desde o raiz de 1 até o raiz de 225, que é o de 1 até 15. Ok? O problema pra gente não são os racionais, porque esses pra colocar na reta é só chegar lá no número e colocar. Mas e se for uma raiz que esteja entre esses valores, como o quê? Ó, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Se eu pegar, por exemplo, raiz quadrada de 2 ou raiz quadrada de 3, por exemplo, são raízes que estão entre raiz de 1 e raiz de 4. Como eu vou localizar na reta? A resposta delas vai ser, como o raiz de 1 vale 1 e o raiz de 4 vale 2, raiz de 2 e raiz de 3 que estão no meio, vai ser entre 1 e 2, ou seja, vai ser 1 vírgula alguma coisa. Certo? Tudo bem? Ah, deixa eu ver se eu tô começando a entender, professora. Raiz quadrada de 4 é 2. Quer dizer que raiz quadrada de 5 é um pouquinho maior que 2? É 2 vírgula alguma coisinha um pouquinho maior? É. Raiz quadrada de 6 vai ser 2 vírgula um pouquinho maior? É. Raiz de 7, raiz de 8? É. Aí virou raiz de 9, virou 3. Ah, então entre o raiz de 9 e o raiz de 16, tem o raiz de 10, o raiz de 11, o raiz de 12, raiz de 13, raiz de 14, raiz de 15? É. E esses valores vão ser entre 3 e 4, 3 vírgula alguma coisinha? É. Ah, então os irracionais estão aí encaixados entre os racionais? É. Então a gente sabe as raízes exatas e entre elas tem que saber que estão aquelas que não são exatas, que são os números com vírgula, que não tem fim e que não repetem. infinitos e não periódicos. Tudo bem? Então através dessa ideia a gente vai localizar na reta. Vamos para o nosso exemplo. Utilize a reta abaixo para localizar o raiz de 10. Aí você fala, bom, raiz de 10. Bom, raiz quadrada de 10? Bom, eu conheço a raiz quadrada de 9, que dá 3. E eu conheço a raiz quadrada de 16, que dá 4. Raiz quadrada de 10, o número 10 está entre 9 e 16. Então ele vai estar entre 3 e 4. Ele vai ser 3 vírgula alguma coisa. Outro detalhe. O número 10 não está bem mais próximo do 9 do que do 16? Então esse 3 vírgula alguma coisa vai estar mais próximo do 9. Então na hora de localizar na reta, que eu vou colocar o 3 vírgula um pouquinho, eu vou pôr ele próximo aqui do 3, porque ele está mais próximo do 3. Então aqui aproximadamente é o raiz de 10. Entre o 3 e o 4, mas bem próximo do 3. Então você olha as raízes que você conhece, pensa onde vai estar encaixado, e aí seu número inteiro, tem lá as respostas dos inteiros, o seu decimal vai estar entre, a parte inteira vai estar entre. Ok? Muito bem. Então agora vamos para uma atividade. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei. Raiz quadrada de 5. Pensa nas raízes que você conhece. Raiz de 0, que dá 0. Raiz de 1, que dá 1. Raiz quadrada de 4, que dá 2. Raiz quadrada de 9, que dá 3. Raiz quadrada de 16, que dá 4. Já falei demais. Pensa onde ele está. E na hora de responder no chat, eu quero que você me fale entre que inteiros está a raiz quadrada de 5. Tá bom? Pensa com calma e conclui para mim. Professor Inês, quanto tempo? Professora Roberta, eles terão um minuto e meio. Ok, pessoal? Põe lá no chat. Entre que números que eles estão? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Professora Roberta, o chat está bombando. Está entre 2 e 3 e ainda os alunos colocaram mais perto do 2. Então, vai abraço aí para o pessoal de Tanabi, Botucatu, Jaú, São Caetano do Sul, Mairinque e da Sul 2. Vamos conferir? Vamos. Então, vem comigo. Vou mostrar para vocês já a nossa ideia. A raiz quadrada de 5 está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, porque o número 5 está entre 4 e 9. A raiz quadrada de 4 a gente sabe que vale 2, a raiz quadrada de 9 a gente sabe que vale 3. Então, a raiz de 5 vai ser entre 2 e 3. Como o 5 está mais próximo do 4, esse 2, alguma coisa vai estar bem próximo do 2. Por isso que na hora que eu representei na reta, eu pus ele bem próximo do 2. Tudo bem? Entre 2 e 3, próximo do 2. Agora a gente tem mais um. Só que vocês vão acabar fazendo junto comigo aí, tá bom? Porque eu acho que não vai dar tempo. Ou dá, professora Inês? Bom, só se a gente der um... rapidinho, 30 segundos, vai pessoal. 30 segundos. Onde está a raiz quadrada de 20? Onde está a raiz quadrada de 20? Professora Roberta, entre 4 e 5? Só deu isso no chat, vamos conferir? Vamos sim, então venham aqui comigo. Raiz quadrada de 20, o número 20, professora, está entre 16 e 25. Raiz quadrada de 16, eu sei que é 4. Raiz quadrada de 25, eu sei que é 5. Então, raiz de 20 vai estar entre 4 e 5, 4, alguma coisa. Bom, o 20, ele está mais próximo do 16 ou mais próximo do 25? Ele está lá no meio termo ali? Então, ele vai estar lá entre 4 e 5, mais ou menos, no meio termo? É isso aí. Então, coloquei ele ali, representando na reta. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha entendido um pouquinho sobre racional e irracional e como localizar na reta. Não esqueça de fazer a tarefa, tá bom? Certo, professora Inês? Isso mesmo. E não esqueça também de avaliar a nossa aula. Vai estar aparecendo para você aí o QR Code, o link. Entre lá, diga o que nós precisamos melhorar para que você aprenda mais matemática. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada pelos parabéns. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho